Bom, foi maravilhoso aquele espetáculo, não foi? Extremamente pertinente mesmo aqui com o nosso evento foi o Bortok. Eu tô aprendendo até o húngaro agora, né? Todo mundo fala Bortok, mas eu aprendi que é Bortok. É verdade. É que nada joga, né? É, joga. O Sérgio tava contando hoje com a ocasião de eleitar a festa e procurando os livros de um tal de Ksaba Vargas. Eu disse, cara, não sei quem é aqui. O Bortok não, nada, ninguém entendia, né? O que que... Um momento ali, esse aqui que eu tô procurando, olha o livro do cara. O cara falou, ah, Vargas Choba. Não era nada daquilo, não entendia mesmo. Não era nada pra acontecer isso. Mas, enfim, depois dessa apresentação de música, nós vamos ter o encerramento dessa semana que, não sei se pra vocês, mas pra mim foi maravilhosa, apesar de eu estar exausto. Foi muito produtiva, rica mesmo, né? Foi, acho que foi uma semana que todos nós aprendemos muito, todos nós sairemos daqui pensando bastante. Acredito que vários projetos de tese saíram daqui em crise. Não tem que ser preelaborados, então muita coisa vai acontecer. E certamente muitos, de tanta gente que vem de tantos lugares diferentes do Brasil, vai repercutir muito esse evento. Foi o maior evento já realizado nessa faculdade. Bem, vocês sabem que uma das questões que odiaram muito por aí pelos corredores e pelas salas foi a não vinda do professor Istvam Mezaros. E creio ser interessante, que a comissão organizadora decidiu, depois de muito refletir, fazer uma nota pública de esclarecimento. porque acabou ali a colar, se dizendo que nós utilizamos, teríamos utilizado o nome do Mezaros de má fé. Seria coisa pra facilitar eventualmente captação de recurso, ou pra atrair público. E não foi isso. Embora eu saiba que muitos de vocês, de início, fizeram a inscrição, o esforço de viajar, de tão longe muitos, em parte, pelo menos, por conta dessa promessa de contarmos aqui com o Mezaros. Ontem nós fizemos uma discussão e escrevemos essa nota pública, que será efetivamente publicizada e circulará por aí. É uma nota, digamos assim, que tem um caráter bastante diplomático, mas enfim, busca esclarecer o que aconteceu. Diz assim essa nota. Com a máxima satisfação, emitimos esse comunicado público, dando conta do mais completo sucesso científico e político-cultural do Terceiro Seminário Internacional Teoria Política do Socialismo, cujo tema foi Giorgio Lukács e a Emancipação Humana. Contamos com a presença de 18 conferencistas, incluindo um romeno, um húngaro, um italiano e um argentino. Foram mais de 500 inscritos de 15 diferentes estados do país, o maior evento científico de 50 anos de história da Faculdade de Filosofia e Ciências, e 170 trabalhos de pesquisa. A ausência de quatro conferencistas anunciados no programa inicial não prejudicou o andamento dos trabalhos, considerando o extraordinário brilhantismo da apresentação daqueles que tiveram a generosa disposição de ocupar o lugar. Diga-se que três dessas ausências foram justificadas por diferentes motivações relativas à saúde própria ou de entes queridos, com os quais nos solidarizamos. Efetivamente sentida foi a ausência do professor Istvan Mezaros, cujo nome estava acertado desde fevereiro, pela prometida intermediação direta a ser feita, que deveria ter sido feita, pela sua editora no Brasil, a editora Boitempo, a qual conhecia o programa e o período do seminário desde o início, ou seja, desde fevereiro. Muito nos entristeceu a notícia dada pela editora, no mês de maio, de que o professor Mezaros não mais viria a Marília, que é o momento que os folders já estavam sendo, já tinham sido rodados e a difusão do programa já estava sendo feita. Pois um evento paralelo correria em São Paulo, era conhecida a data daqui desde fevereiro. Decidiu-se que se faria um paralelo em São Paulo, o que impediu a vinda do Mezaros para cá. Ele falaria aqui na segunda-feira que ele, Mezaros, estaria na terça-feira à tarde na USP, coisa que também não se configurou. Na verdade, ele esteve na USP hoje. Hoje. A frustração de muitos se somou ao risco de se acreditar que havíamos agido de má fé ao incluir no programa o nome do professor Mezaros, quando, na verdade, houve falha, no mínimo, na prometida intermediação. O contato direto com o professor Mezaros possibilitou a constatação de que ele jamais soube do projeto do seminário do CAC. Ele nunca soube, nem foi informado que haveria isso. E da sua pretendida presença, pretendida por nós, presença na Faculdade de Filosofia e Ciências, antes da mensagem a ele enviada por mim, lamentando a sua ausência e solicitando uma possível reconsideração. Seguimos o mal-entendido que tanta gente envolveu e esperamos que possa o professor Mezaros estar presente em Marília, em outros lugares onde o seu verdadeiro público, aquele ligado aos movimentos sociais e culturais, tenha ocasião de ouvi-lo e de, com ele, dialogar. Comissão organizadora do terceiro Seminário Científico e Teoria Política do Socialismo. Dito isso, já, evidente, antecipo a enorme satisfação de todos nós que trabalhando na organização disso daqui. Acho que dos convidados que fizeram as conferências, dos estudantes nossos de pós-graduação, que se desdobraram para que o rolar disso aqui fosse o mais bem feito possível. As coisas não teriam ocorrido bem se a assessoria que nós tivermos aqui da SAEP, a sessão de apoio, se desdobraram também. Há outros eventos marcados na faculdade que os ocultam também. O pessoal do escritório de pesquisa, quer dizer, então os nossos funcionários mostraram, apesar de serem um número insuficiente, mostraram um envolvimento, uma capacidade enorme e isso deve ser lembrado. Também tivemos um apoio significativo da direção da faculdade, que tudo isso ajudou o sucesso. Eu gostaria de lembrar, que é uma coisa muito minha, mas provavelmente muitos de vocês vão concordar, que nós tivemos aqui momentos históricos. Momentos que vão ficar realmente marcados. Eu destaco amplamente a conferência de abertura do professor Nicolás Tertulliano, que foi espetacular. Eu destaco o debate que ocorreu aqui em italiano e não traduzido, mas eu notei que estavam todos vocês fixados entre o professor Carlos Nelson e o Tertulliano, que foi muito interessante. E o debate mais político mesmo, de uma manhã aqui, com o Zé Paulo, o Mazeu e o professor Lido Toné, que nos envolveu e emocionou a todos. E hoje esse espetáculo musical também foi sensacional. Então são coisas que, pelo menos para mim, e aliás vou colocar no relatório científico, os colores da CAPES e da FAPES, vão ter que ler isso também. E um último destaque é essa, acredito que foi uma ideia muito boa nossa, convidar o professor húngaro. É algo muito, e nós estamos tão acostumados com americanos, ingleses e franceses, e a presença aqui do professor Choba Varga, para nós também, é uma, digamos assim, é uma honra enorme, é uma inovação, e nós estamos saindo na frente. Hoje mesmo estivemos a discutir a publicação de um dos seus inúmeros livros, e é preciso a gente escolher algum que seja mais compreensível, porque ele é especialista em filosofia do direito, mas algo de muita sofistificação e iludição. E com isso nós vamos encerrar aqui o nosso evento, ouvindo a conferência do professor Choba Varga. Ele é professor na Universidade Católica de Budapeste, e presta assessoria de conhecimento da Corte Constitucional da Hungria. Com isso eu solicito que o professor Varga se encaminhe à mesa, que é o meu jornalista, e o professor Sérgio Lessa o acompanhará fazendo a leitura consecutiva, traduzindo, portanto, do inglês para o português, a conferência do professor Varga. Antes de eu passar a palavra ao professor Varga e ao Sérgio, uma das participantes aqui do evento, solicitou que ela pudesse falar a todos por um instante, e eu acho que é algo muito bom. Vem aí, cara. Ela é vitófilo, Tony, e gostaria de falar algumas coisas para vocês. Boa noite a todos, em especial a mesa aqui. Nós, aqui de Teoflotone, Minas Gerais, da UFVJM, Universidade do Vale de Equichon, em Bucuri, para nós é uma oportunidade única estar aqui, como o colega nosso colocou dias anteriores. é uma universidade que, no campus Teoflotone, está começando agora. A FACSAI, ela está tendo um grande desafio pela frente, que é aprofundar mesmo o marxismo, e ter isso como frente, e aprofundar mesmo esse estudo, e em especial dialogar com os movimentos sociais da nossa região, que, para todos, e para a mídia, é colocada como a região da pobreza, mas que não é assim. Nós temos coisas muito boas lá, e é isso, e é esses valores que a gente quer passar para todos, para o resto do país. E é aqui, nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer a organização, em especial gostaríamos de agradecer a uma pessoa que é muito especial, que foi o Anderson, que levantou de madrugada para nos acolher. E que, assim, ficou muito preocupado conosco, e fez de tudo para nos acolher bem, a gente sabe da burocracia que está em volta da Universidade Brasileira, mas ele até burlou algumas coisas para estar nos acolhendo. E esse agradecimento a gente está fazendo, não só em nome da UFVJM, mas em nome do pessoal de Alagoas, do pessoal do Rio de Janeiro, que ficou hospedado aqui, o pessoal do Ceará, e o pessoal de Londrina também. Muito obrigada. A organização do pessoal aqui. Obrigada. 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 Eu nem que saia do que você andou pulando acerva, né? Eu nem que saia do que você andou pulando acerva, né? Eu nem que saia do acerva agora. Bem, vamos nós. Eu vou parar de falar aqui, vou deixar o Varga fazer a exposição dele, acompanhado pelo servo do Plessa, e agora é concentração mental, hein? Uma coisa boa. Só antes de começar, eu queria agradecer ao Tiago Calheiros, que fez a tradução do texto que eu vou ler. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, Legal Filosofia do Direito. Quanto ao encontro dele com a astrologia lucasciana, na Revolta da Hungria em 56, ele era um estudante da escola secundária. Como consequência da ocupação russa, como ele era fluente no russo, se fez dele um intérprete das tropas de ocupação russas na Hungria. Bem, durante a minha vida, por 45 anos até agora, eu tive uma pesquisadora da Academia de Ciências Hungria, especializada em filosofia legal. E que, na vida dele, por 45 anos até agora, ele é um investigador da Academia de Ciências da Hungria no campo da filosofia do direito. E que, durante esses 45 anos, durante 25 anos, portanto, o quarto do século, ele viveu sob o que se autodenominava socialismo real. Ah, o socialismo realmente existente. Que era, de fato, nada mais do que um imperialismo moscosita. Bem, não vou falar muito sobre isso, mas o marxismo só foi aceitado. Então, o marxismo só era algo como uma religião no meio da educação. Então, ou seja, ou nada. Então, simplesmente, você estava fora da sociedade. E que apenas, então, o marxismo era aceitável, só se podia estudar o marxismo, e que o marxismo era tido como algo religioso, e que era ou marxismo ou nada. Esse marxismo era miseravelmente primitivo. E esse marxismo era miseravelmente primitivo. Não no tempo dele, mas um pouco antes, essa filosofia era chamada o marxismo, leninismo, stalinismo, Ah, então era, na verdade, chamada a teoria do direito, marxista, leninista e stalinismo. Era como a religião mongólica. Era como a religião mongólica. oriental na qual você fica repetindo mantras sem nenhuma resposta objetiva ou as questões concretas. E quando a ontologia do Lukács foi eventualmente publicada, e quando a ontologia do Lukács foi eventualmente publicada, suas revelações básicas ou considerações, e a terminologia, eu poderia usar. Então, com a publicação da ontologia do Lukács, tanto as suas considerações básicas quanto a sua terminologia, ele poderia usar. Porque não era mais aquela religião mongólica. Erwar Anders, em alemão, algo que estava diferente com ele, através do qual eu poderia integrar e responder aos problemas que eu tive. Eu não entendi. Erwar, o primeiro... Ah, ok, ok. Ele disse que, finalmente, ele poderia, através da ontologia do Lukács... ... 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 como os novos pilares sobre os quais ele poderia construir uma teoria do direito que fosse útil, que fosse útil para pensar a realidade. E você vê que nós estávamos vivendo naquele momento em plena idade média, porque a política e a polícia soviética eram verdadeiramente duras. E você se expõe para ser atacado, para ser criticado, porque você está usando Lukács, que era considerado suspeito. E que você podia ser criticado publicamente, perseguido publicamente, porque se usava Lukács, empregava Lukács, que era um autor suspeito. E ao mesmo tempo, eles também não podiam negar que Lukács era um leitor de estudiosos de Marx e que isso era fundamental para se sobreviver na Bria. Sim, ele vai dizer que finalmente, então, a gente vai passar um leitor. para a leitura do texto, mas que vocês vão perceber que a investigação dele, ou o caminho deste paper, vai no sentido de apontar a responsabilidade dos humanos. E mesmo em uma situação de tão intensa reificação como a qual a gente vive. é formalmente construída e logicamente operada, quer dizer, construída formalmente e operada logicamente, e isso faz um todo. Ah, vocês podem ter a impressão que Marx e Lukács tinham um diploma de direito. Marx e Lukács, Lukács, e qualquer texto, podem ter tantos leitores, tantos leitores têm. Mas eu tenho a sensação subjetiva de que Marx estava, talvez, no seu melhor lugar, quando ele usava exemplos legais, ou exemplificação legais. Claro que há muitos leitores de Marx, mas ele está convencido que Marx tem os seus melhores exemplos, ou usa os seus melhores exemplos quando utiliza os exemplos do campo do direito. E que cabe a todos nós verificar se, de fato, os exemplos mais legais são perfeitos, os exemplos mais eficazes utilizados por Lukács, são os exemplos que vêm da economia, da sociologia ou da história, mas ele está convencido que os melhores exemplos vêm do campo do direito, apesar de Lukács não ter nenhuma formação em direito. Bem, não, é... straight business. Eu gostei de ler o parágrafo, 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 em um tipo de... Então, que ele vai começar a leitura e que ele foi aconselhado a ler o parágrafo, a ler o parágrafo, tal como se fosse um jogral. Well, a contemporaneidade da obra de Lukács para a moderna teoria social. A ontologia do ser social na reconstrução das ciências sociais no que diz respeito à teoria social. A contemporaneidade da obra de Lukács para a moderna teoria social. A ontologia do ser social na reconstrução das ciências sociais não que diz respeito à teoria jurídica. Bem, social science reconstruction is needed to explain our vital social issues in our theoretical plan. Conceptual differentiations, ciências, que têm laid the foundations of our scientific thought since the era of classical German philosophy. Such as fenomenal essence, or formative content, taken in their duality and or final synthesis, provide unchangingly the turning point for our methodical thinking and abstract intellectual processing in variations corresponding to the philosophical metodology of sciences because of the way in the previous forms of science. A reconstrução das ciências sociais é imprescindível para explicar, sob a forma de teoria, as questões sociais essenciais. O acaboço teórico que lançou as bases de nossa tradição científica desde os tempos da filosofia clássica alemana, por exemplo, a relação entre as categorias fenômeno de essência ou forma em conteúdo, tomadas em sua dualidade e ou síntese final, fornece invariavelmente os rumos de nosso método de conhecimento e do processo de abstração intelectual nas variações correspondentes e formas renováveis de filosofia e método científico. The postions as they published, synthesizing the work of George Huckert, made it clear, already at its time, that social descriptions have to reckon with socialization. In German, socialisierung, Verge der Schattelung. A company by of course, mediation, or mediatedly, per minimum, in German, within the boundary as an irreversibly and unbreakably progressing process, capable of eracting through their historical accumulations networks that are complex themselves. This is the environment that provides the medium within which objectification can at all emerge and may turn into an overwhelming power in society, and which can produce, in the course of its own self-development, the potential and the social reality of reification, verbingling, that can yet be accepted as functional for social workings and of alienation, German and Frankfurt, which is, over a day, to be seen as this part. A obra bóssima de Lucas, deixou claro, já em seu tempo, que as análises sociais têm de considerar a socialização, acompanhada naturalmente e de modo inafastável da mediação, como um processo irreversível e em contínuo avanço, capaz de criar, através do acúmulo histórico, sistemas que são complexos em si mesmos. Este é um ambiente que proporciona o meio do qual a objetivação pode surgir e se transformar num gigantesco poder social. Assim, tal poder pode produzir, no caso do seu próprio autodesenvolvimento, a realidade social e potencial da reificação, que pode ser considerada como funcional para a sociabilidade e da alienação, a qual é considerada disfuncional. É conhecido que desde a time de Maine enquirar ao antigo que vários tipos de social formais já desenvolvemos desde o início social formação de forma para transformar humanas e usas mais securadas e mais previsível, como repetições dentro da sistema de forma que é, para que os mais econômica e mais econômica social total complex e parcial complex ele emphasize language e log as basic agents medias medias one for the very possibility of social interaction and the other for framework regulation that is as once having the sole function to mediate amongst whatever complex this implies the recognition that language and law are not to assert but mediate amongst values and interests which themselves are represented by those complexes to be mediated amongst concerns accordingly what language and law may still feature its own values and interests are instrumental to facilitate mediation research or to enhance its cultural and law and law humanity is the same as it has said that there are many types of theories to transform human to make more and more economic and economic in As ciências sociais denominam esta tendência como convencionalismo, imputando, em termos de discurso, a teoria dos atos discursivos em seus moldes, em termos, o título de maior expoente desta corrente. Não obstante, o fato de Lukács não ter adentrado qualquer desses campos de pesquisa, não foi por acaso que, ao investigar as mediações entre o complexo social total e os complexos sociais parciais, ele destacou a linguagem e o direito como agentes basilares da mediação, o primeiro para possibilitar a própria mediação, o outro para regular condutas de forma abstrata, ou seja, é como se eles tivessem a função exclusiva de realizar a mediação entre quaisquer complexos. Ora, isto implica o reconhecimento de que a linguagem e o direito não são fins em si mesmos, mas mediadores de valores e interesses, os quais estão representados naqueles complexos, sendo, então, mediados através deles. Desse modo, o direito e a linguagem são, no máximo, instrumentos daqueles valores e interesses que intentam representar, seja para facilitar a mediação como tal, seja para melhor suprir as necessidades sociais ou para aperfeiçoar-se culturalmente. Social practices and uses, pre-supposing co-operation, and thereby also increased subjectivity by nature, raise unavoidably, for their theoretical explanation, the question once formulated by classical English rules of writing, as the dilemma of the separation and or unity of body and soul. For constituting, either the formal reconstruction of language, as achieved by Ferdinand Sosu, or the simultaneously differing aspects of law, as revealed by those, the clash between Kelsen, Hans Kelsen, and Eugen Ehrlich, in their antagonizing search for the rules final criteria, it was, this was, we saw the first world war in Austria, and Rostow found, that's the Harvard professor of legal sociology, sociologists, having once made the distinction between law in books and law in action, analysis requires the presumption of some construction or constructive structure of the subject on the one hand, or when it is widely known that actual operation, or the way it is operated actually in, will always break its suit on the other, for, as the case is, neither of a body, simply complemented or animated, by its soul, nor can it be of a construction that is ready made in itself, which then subsequently can also be committed to move for operation and ease. For motionless, death language and law, with freely erectable imagination, can be the issue of poor abstraction at the most, for death what is not functioning has no ontological existence in the world. Conversely, it spreads, death what is functioning and has therefore ontological existence, will display some incongruency between ideality and actuality, the necessary. Otherwise speaking, practical operation is, and cannot be asked, a kind of reconventionalization, which is going to sublet, sublet is the English word for aufgeben, or aufgeben, its antecedents at all times. This equals to say, that by incessantly preserving an ascendant, that is against ablating, death what is just the necessary give, and donate, in relationship to it, any such operation, will continuously make, innovations as well, according, and as adaptive to its own timely changing needs. Condutas e costumes sociais, pressupondo por sua própria natureza, cooperação e intersubjetividade, suscitam inevitavelmente para sua representação teórica, a questão uma vez formulada pela filosofia clássica inglesa, o dilema da separação e ou unidade entre corpo e alma. Por considerar tanto a reconstrução formal da linguagem como realizada por Saussure, quanto variados aspectos do direito, tanto o que foi revelado antes da Primeira Guerra Mundial na Áustria por Kelsen e Erkens em suas pesquisas antagônicas por uma determinação última do direito, quanto aquilo que o sociologismo de Pound trouxe à tona enquanto o direito dos livros e o direito na prática, a análise, por um lado, exige uma presunção de alguma construção do objeto, mesmo sabendo que, por outro lado, seu funcionamento real ou o modo como realmente operado sempre se revelará numa diferenciação permanente. Este não é o caso de um corpo ser simplesmente complementado ou animado por sua alma, nem é o caso de ser uma construção que está pronta para funcionar em si mesmo, que, então, subsequentemente, poderia também ser competida a operar para comover-se por si. Em suma, a linguagem e o direito tomados como uma construção imaginária e sem vida podem, no máximo, ser uma questão de mera abstração. Tudo aquilo que não está em funcionamento não tem existência ontológica. Em contrapartida, tudo aquilo que está em funcionamento e que, portanto, tem uma existência ontológica, apresenta-se-á como uma incongruência entre sua identidade e sua realidade. Em outras palavras, a operação prática é, não mais que isso, um tipo de reconvencionalização que superará seu passado de modo permanente. Isto equivale a dizer que, pela incessante preservação e superação, aquilo que apenas um certo dado operará continuamente inovações em acordo com as próprias necessidades e adequações convenientes. Lukács once drew a conclusão também reinterprete a debate entre Marx e Lassalle sobre a percepção da Romanidade, a qual é a ontológica perspectiva que é primordial vis-à-vis a relevância de a purê epistemológica operação. Ou, um que acta é driven at any time por sua particular individual condições under a push of this earth recognition of pressing agentes. Consequently, just because ideologia ou ideologização é parte de human social existência, this ideologia ou ideologização é não simplesmente a either true ou false form de consciência, mas é uma de organica e necessária componentes da ontologia de social agentes. A é deontologia de liga profession Isso não é uma excedente e externa complementação de Rome, mas caracteriza, por exemplo, o caso europeu e continental normativismo, eu deveria dizer, talvez brasileiro normativismo, e o anglo-sexto pragmático casualismo do caso normativismo, não para extender a exemplificação para outras religiosas tradições, é um dos fatores originais, mas o que pode ser criado como uma existência social social? Lukács chegou à conclusão, reinterpretando o debate entre Marx e Lassar, sobre a recepção do direito romano, de que é a perspectiva ontológica a perspectiva primordial, quando comparada à relevância de uma perspectiva meramente epistemológica. Vale lembrar para quem é impulsionado em todo momento por suas condições específicas e individuais, sob o impulso do reconhecimento de suas necessidades mais preventes. Consequentemente, sendo a ideologia e ideologização parte da existência humana ou social, essa ideologia e ideologização não é simplesmente uma forma falsa ou verdadeira de consciência, mas um componente intrínseco e necessário da ontologia da existência social. Em suma, o modo pelo qual pensamos é parte daquilo que verdadeiramente somos. As atividades da consciência são coautoras de nossas ações. Assim, a denominada visão jurídica de mundo, tomada enquanto a deutologia das profissões jurídicas, não é, quanto ao direito, um componente externo e acidental, mas um dos fatores decisivos para uma verdadeira representação da existência social do direito. Isto foi caracterizado como a visão dominante nos tempos de Ênimos. Exemplos disso, não estendendo a outras tradições jurídicas, são o caso do normativismo europeu, e ele acrescentou talvez também o brasileiro, e o pragmatismo casuísta anglo-saxão do método do caso concreto. Self-organizing and self-performing homogenizations are being built by the partial complexes upon the heterogeneity of everyday crises unceasing. It is the judicial process as particular reality reconstruction from the analysis of which the present author has recently arrived as ontologizing reformulation of autopoietic theory, originally drafted in general, in explanation of the biological reproduction of cells, and then generalized as a methodological tool for macrosociological theory. As concluded, therefore, that what is alleged to qualify as following social patterns that is conforming towards patterns is reproduction and production at the same time. that is, an individual combination of preservation and innovation up to the point of all its being recognized just as an exemplary pattern following by the Hick ethno-social environment, and thereby also authenticated as one of the inclusive expenses of the unconventionalization of the underlying convention. is to say that it is within the canon which is harder than the self-deconventional as a practice itself. A auto-organization e a auto-realization homogenizadoras são construídas incessantemente pelos complexos parciais sobre a heterogeneidade das práticas cotidianas. Esse é o processo judicial, enquanto reconstrução de uma realidade, conclusão esta que o presente autor só chegou recentemente pela via da reformulação ontológica da teoria da autopoiese, originalmente elaborada no Chile para exemplificar a reprodução biológica de células e após generalizada como ferramenta metodológica das teorias macro-sociológicas. Conforme se conclui, aquilo que é eleito para qualificar os padrões sociais é, ao mesmo tempo, reprodução e produção, isto é, uma combinação individual de preservação e inovação até o ponto de todo o seu ser ser reconhecido como modelo de um específico ambiente social e, portanto, também reconhecido como um dos modelos mais viáveis da reconvencionalização da convenção inicial. Portanto, trata-se de afirmar que, em meio à inconstância da sociabilidade, dificilmente existirá algo além da auto-reconvencionalização enquanto prática em si mesmo. É também para ser visto que há um caso específico de double-talk, que é necessário se uma ação pertinente à heterogeneidade social e, portanto, é para ser realizado, compreendido com todos os requisitos de social homogeneidade. E, portanto, a decisão de fazer pode ser modificado apenas por um problema-solving com um problema-solving com um problema-solving e, portanto, é só capaz de ser capaz de ser capaz de ser realizado a implementação da lei textualidade, que é, a direcção e direcção em si mesmo. A judicial decisão é enviado como resultado, concluindo com a lei de letras e a contexto de lei em uma maneira similar a necessidade de chemical extracção. consequentemente, interpartes whatever right answer is or has to be reached albeit there are no inbuilt necessities there. Lukács may have been of the same opinion since he simply designated the setting of the conflict of input interest through the law's own system of fulfillment as manipulation, admitting that ontological description keeps some striking distance from the intimacy and intimacy to any characterization or acceptable construction from belief. There is also that there is also that there is a particular case of dual language of the law, which is that a action vinculated to a heterogeneity social is in conformity with all the characteristics of the homogeneity social. So, a real decision could only be molded by a logic of the problem with possibilities relatively abertas and in the interior of a room relatively aberto, the logic typical of the law is built only as something contrasting and complementing to the past, phase by phase, as something as a final as a kind of retroalimentation So, it is important to the right method as a court or fairness to again as a court as a court contextualidade do direito, isto é, sua pura e direta realização na prática. Novamente, a decisão judicial é prevista como um resultado configurado e derivado a partir da letra da lei e do estrito contexto do direito, de modo similar à necessidade de extração de um produto em uma reação química. Isto na medida em que a resposta jurídica deva ser lançada sem quaisquer alternativas e ainda que inexista qualquer necessidade de sua construção. Lucatis poderia ter se posicionado da mesma forma, pois simplesmente denominou a resolução de conflitos de interesses por meio do funcionamento do sistema jurídico como manipulação, afirmando que a decisão ontológica quanto à semelhança e complexidade mantém uma distância impressionante quando comparada em seu interior a qualquer outra caracterização ou uma reconstrução ... ... ... É, novamente, um processo antipoético, dentro da generalização de qualquer termenutico processo. Eu vou perguntar se é autopoético? Sim, sim. Ok. É, novamente, um processo antipoético, dentro da generalização de qualquer termenutico processo. Outers, we think, in the possibility of a robinsonian meaning, single and without social memory, as orally express reactivism. Comprehension is going to reach its given form and heartland, just as it will result from the social game, from its just-so-being, that happens to occur in the given audience. As the social games have both the heterogeneous and the homogenized fields of action, within which also the social interaction of having a meaning and healing a meaning is to take place, in political principle, everyone may take part in that. Moreover, everyone may contribute to actually shaping that, even if this usually proves the prime burden and privilege, and also responsibility, to those professionals with specific competences in modern society. No doubt, in the final analysis, the whole process will exactly lead to the result, which is still defensive in and for the given environment, is the actual resolution of the conflict where it is involved. This is so, because this is the solution that, aware of the predispositions commonly shared, can yet be successfully conventionalized, that is, recognize and acknowledge the given medium, as the instance where the pattern of the individual actifies, become proven. Accordingly, personal responsibility of the decision-maker, and in the argument analysis, as we have seen it already, the one of all of us, is acutely prevalent in each case here as well. Because, in fact, we are all accountable independent of the fact that by transferring our responsibility to the quasi-automatic self-operation of our reified structures, we are not used to making ascribable to us in person. The understanding is, in itself, again, a process of auto-poetical, in the interior of the general general of a process of human being, a menos that we think about the possibility of a being hobbitsonian, solitário and without memory social, this also descartable by Lucas. So, the understanding of the general of a process of human being, as a result of a human being, as a human being, is precisely so that it will happen in a given audience. The social social interaction, in the interaction of homogenous and heterogênees, are taking a look as a sign of the opposite and a other to be done. It is precisely in this point, a principle, that everyone can take part in these social socials. But, in this way, everyone can effectively contribute to build them. This, generally, means, as a responsibility, the privileges and the most important ones of those professionals that experience competencies especialized in modern societies. not a doubt that, in the ultimate analysis, all the process will lead exactly to a result that is a fragile, in a given environment, as a real solution to the conflict of interests. This is because this solution, of course, the possibilities reciprocally compartments, can be, with success, or, 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 as a individual action, the and the human behavior, the specific tool, as a example of a model of conduct to be efetivated in their own . This is the way, the responsibility of the person, who decide in each case, in the last time, as we saw, as we saw as the nostro, is fragmentally predominant. In the reality, we are responsible, independent of the fact that, to transfer our responsibility from an automatic, to our structures we see nós não mais estejamos acostumados a uma responsabilização pessoal. Isto se justifica porque todos nós somos verdadeiros sujeitos dos jogos sociais, não simplesmente fantoches a quem se imputa algo. Isso é verdade, porque todos nós somos atores genuinos de jogos sociais, não apenas imputados de papel. Em a ontologia de nature e social, as well, não há nenhuma separação, só distingções ou diferenças, a meaning e for a sacred análise. Isso é verdade, não é mesmo homogenizações são truly self-procadistas. Eles são nurturados, mostro-her-over-weightedamente, em e por social heterogeneidade. Just in the way, as professional languages, through inspiration from everyday languages, except for the society's general culture, and as professionals themselves, always prove to be undivided humans in the fullness of their personal being, possessing all the facultades, the humans, then what is known as as the Ausdifferenzierung desfra, the class movement, German Sociology Institute, standing for the Lukács, here, bigger homogenization, can share only with materiality practice, as reflected through our everyday considerations, that is, in the interest of them, moreover, in order just to implement them to an optimum 30 degree. way that exists. Thank you very much,